O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que vai obrigar os postos a informar num painel a composição de preço dos combustíveis. O painel vai ter que informar o valor médio regional do combustível, o preço de referência usado pelos estados para calcular o ICMS, o valor desse imposto, do PIS, COFINS e da CID cobrados pela União. O decreto vai entrar em vigor em 30 dias.